O que aconteceu com a Regina Duarte, nós vamos acompanhar alguns trechos aqui, a meu ver é muito simbólico do que está acontecendo com esse governo, ainda mais por vir justamente da pasta da cultura. Antes disso, eu quero só dar um recado aqui. Hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, nós já tivemos mais de 9 mil mortes dessa crise terrível que a gente está vivendo, mais de 130 mil infectados, e eu tenho certeza que esse número está subnotificado, eu tenho certeza absoluta. Já estamos no segundo ministro, que está falando para as pessoas, fiquem em casa, inclusive estudando o lockdown, nós já tivemos um primeiro ministro que fez isso, depois o seco foi demitido, o segundo está falando a mesma coisa, e o que o presidente da república está falando? Olha, sábado eu vou dar um churrasco para 30 pessoas. Isso é uma afronta a todos nós que estamos fazendo de tudo para sair dessa crise, as empresas que estão quebrando, as pessoas que estão perdendo emprego, principalmente aos profissionais da saúde que estão se esforçando muito para salvar as vidas, e é uma afronta às famílias dessas pessoas. E se você está já... Ah não, mas é só um churrasco. Se você não consegue entender que é um presidente da república, dando exemplo para muita gente, que inclusive o segue como um semideus, se você não consegue entender isso, você não tem cognição para entender as mensagens desse canal. Eu até falo para você, já vai no comentário aqui, deixa lá, do Dória você não fala, do Maia você não fala e sai do canal, porque realmente você não vai entender as coisas que nós vamos falar aqui e você vai ter o seu coração machucado. O que aconteceu com a Regina Duarte? A meu ver, esse governo, cara, é uma bagunça, é a casa da mãe Joana, é uma zona, e reflete como esse governo não é nem um governo, é uma seita. Vamos entender o contexto aqui. Vocês lembram do Roberto Alvim, aquele secretário nazista, até fiz vídeo aqui, que fez aquele vídeo, não, porque a arte, a cultura do Brasil será grandiosa, será nacionalista ou não será nada, você lembra disso? Aí esse cara foi mandado embora, foi colocado no lugar a Regina Duarte, teve toda aquela, aceita, não aceita, não sei o que lá, depois ela fez aquele discurso confuso do pum do palhaço, mas tudo bem. Quando a Regina chegou, a primeira coisa que ela fez foi mandar embora o presidente da Funarte, que era na época o Dante Mantovani. O Dante Mantovani é o cara que diz que o rock é coisa do demônio, que os Beatles não, enfim, uma série de coisas, que o Woodstock ali não era, era um festival onde tinha a KGB infiltrada pra transformar isso aqui numa cultura do aborto, pra transformar o Brasil em comunista e não sei o que. Engraçado que parece que tem até um vídeo dele tocando rock, tocando Led Zeppelin, ou o esquerdista, eu até esqueci o nome, o banda mais esquerdista que tem, Pink Floyd, acho que Pink Floyd ele tava tocando, assim, é icônico a contradição desses caras, mas enfim, o lance é que terça-feira passada, dia 4, a Regina Duarte amanheceu com a notícia de que o Roberto Alvim, de que o, desculpa, que o Dante Mantovani tinha voltado pra pasta, independente da aprovação dela. E aí é tipo assim, ó, o Olavo mandou e o cara voltou. E não vem me dizer que você não sabe que é o Olavo que tá mandando esses malucos olavistas entrar lá, se você não sabe disso, você tá em outro planeta, cara. Enfim, gerou esse burburinho que aconteceu, o Bolsonaro, você acha que ele é bonzinho? Ou você acha que ele tá pensando tecnicamente na pasta? Não. Ele sabia que não, ele sabe que não é a hora dele ter um problema com uma pessoa popular, com uma Regina Duarte. Ele foi lá e, enquanto o Dante Mantovani tava na Globo, falando lá, não, eu sou o cara novo, de novo, ele foi lá e exonerou o cara. Olha esse governo. Você consegue ter um cara exonerado duas vezes, do mesmo cargo, em dois meses. Enfim. E aí começa ali o boato, não, mas o dia mais cedo vai colocar uma pessoa no lugar da Regina Duarte, etc. E ela foi dar uma entrevista na CNN. O que que foi aquilo, cara? A Regina Duarte, ela é um ícone pro Brasil. Ela é realmente uma pessoa muito importante pra cultura. Ela é uma baita artista, ela é uma baita atriz. Enfim, ela é uma referência cultural pro nosso país. E essa entrevista, cara, assim, eu não entendi, sabe? Ela parecia que ela tava se fazendo de doida, sabe? É assim, foi uma completa tragédia. E pra mim mostra como esse governo é, de fato, uma seita. Eu separei aqui, vou deixar no link aqui, no link na descrição, pra você ver a entrevista completa. Mas eu separei três momentos cruciais que pra mim foram os mais terríveis. O primeiro deles é quando a jornalista pergunta pra ela, olha, nós tivemos aqui algumas mortes importantes pra cultura do país. Ela citou alguns nomes como Moraes Moreira, enfim. E olha a resposta da Regina Duarte. Eu realmente fiquei, assim, embasbacado com o que ela falou. Olha o que ela me fala. Para as famílias das pessoas... Uma mensagem para as famílias, né? Nos últimos tempos. Eu imaginei assim, será que eu vou ter que virar um obituário? Entendeu? A secretaria vira um obituário? Quantas pessoas a gente tá perdendo? Teve uma semana que a gente perdeu três grandes nomes. Mas não é um reconhecimento também, secretário? Então, o reconhecimento é... Ou ele existe ou ele não existe, entendeu? Tem pessoas que eu não conheço. Aldir Blanc, por exemplo, eu admiro muito, mas eu nunca estive, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa... Cara, assim, é uma coisa incrível. Ela deu a pior resposta. Não, mas eu vou transformar a secretaria num obituário. E aí quando o cara ainda fala, mas secretário é por país, né? É um reconhecimento, né? Ah, não, mas você vejo Aldir Blanc, eu até admiro, mas eu nem conheço. Qual é o teu critério? É você conhecer a pessoa? Sabe, é... Desculpa, isso mostrou um total despreparo pro cargo. Mas tem mais. Eu separei mais alguns trechos aqui. Olha esse daqui. E aí você diz assim, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Falando do Bolsonaro. Eu não quero ficar olhando pra trás. Se eu ficar olhando pro retrovisor, eu vou dar trombada. Pra que olhar pra trás, né? Pra quê? Imagina esse negócio de aprender com o passado que os conservadores tanto defendem. Imagina, que absurdo. Eu vou cair num precipício ali na frente. Tem que olhar pra frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. O que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Cara, assim, é incrível. É incrível o que ela chega a dizer num momento conhecido. É assim, eu fico pasmo de ver uma coisa dessa. E ela continua, olha lá. Gente, vambora, né? Vambora pra frente. Pra frente, Brasil. Salve a seleção. De repente, é aquela corrente. Olha o desconforto. O cara ficou até desconfortável. É secretária, é secretária. Cara, se fazendo de doidinha. Eu não entendi isso daqui, cara. Mas olha lá. Não era bom quando a gente cantava isso? É tão um período muito difícil, né? Tem muita história. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim. Cara, desculpa. Eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Cara, cara, é inacreditável. Meu Deus do céu, o que que é isso? Secretária, assim, ela cantando a música e ele... Secretária, foi um período muito difícil. Houve tortura, houve morte. Mas na humanidade, não para de morrer. Dá um liga nisso aqui. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que que as pessoas... Oh, oh, oh. Por que que as pessoas... Oh, 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 morte. Por quê? Por quê? Por que isso? Oh, morte. Por quê? Houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve tortura. Sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes. Hitler. Cara, o que que é isso, cara? O que que é isso? Eu não entendo, cara. Essa convivência com esse pessoal de que a vida é dicotômica. Então, assim, ou você tá aqui com esse coveiro, ou então você... Nossa, mas Stalin, mas Hitler, mas... Ah, mortes. Oh, oh, que isso. Cara, o que que é isso? E aí, no final, que aí é um show de horror. Aí é um show de horror. Que é no minuto 36, eles vão colocar um vídeo da Maite Proença, que eu, pessoalmente, discordo completamente, completamente das visões, né? E ela se comporta assim. Olha só, olha só isso. Dá um play aqui. Certo, Gotino. A gente tem um vídeo aqui, uma declaração, né? Da atriz Maite Proença. Olha como ela fica. Ela criticou, né? O trabalho da Secretaria de Cultura cobrou mais diálogos com a atriz. Na classe artística. Vamos acompanhar? Faço nível. Vai botar uma foto. A cultura está perplexa. Olha, repara que enquanto o vídeo tá rolando, ela dá um xiriquinho aqui. Se liga, se liga. Falta de informação sobre o que tem sido feito. O proposto. É inexplicável, sim. Dá pra ver que ela tá completamente desconfortável. E ela vai, e ela fala, e ela tá indignada que colocaram um vídeo da Maite Proença. Eu até separei a parte depois que o vídeo dela passou, que eu também não vou ficar vendo o Maite Proença falar besteira. Mas vamos lá. Lá se, Regina. Estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Oi, é a Maite Proença. Obrigada. Obrigada. Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores. Desculpe o xilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maite Proença. Eles não... Os espectadores não acompanharam o secretário. E ela disse que não vai responder. Você tá desenterrando a mensagem da Maite pra quê? O que você ganha com isso? É porque é a sua classe. Quem é você que tá desenterrando uma fala da Maite de dois meses atrás? Não, não. Ela enviou pra gente hoje. Secretária. Secretária. Não, não, não. Eu não quero ouvir. Dani, Dani, eu não quero ouvir. A secretária não... A secretária, essa fala da Maite proença é de hoje. E a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora não estará preta pra ouvir. A senhora, por favor. Nossa, isso aqui, cara, isso aqui é um completo absurdo. É um completo absurdo. Eles colocam o vídeo da Maite e por mais que você discorde, cara, sabe? Ela até tenta falar, não, mas um negócio de dois meses atrás. Não, secretária. É um vídeo que ela mandou pra gente agora, né? Nós estamos colocando pra você, pra você responder a essa crítica. Não, mas tal... E o repórter tem que falar pra ela o óbvio. Olha, você é secretária. Você tem que saber ouvir críticas e ouvir o que tá acontecendo. E não, não, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Isso, a meu ver, é reflexo de uma seita. Não é governo, é uma seita, cara. É aquela história, ou você concorda comigo, ou então eu não quero nem ouvir o que você tem que dizer. Se você não concorda com o que eu tô fazendo aqui, você nem é povo. Porque o povo está comigo e não sei o que, não sei o que lá. Entristece demais, cara. Vê uma figura tão importante pra cultura, né? Na pasta da cultura, agir dessa forma, sabe? A patrulha toma conta das pessoas de um jeito, tanto a da esquerda, do politicamente correto, do isso, do que você vai ser homofóbico, você vai ser machista, você vai ser isso, você vai ser aquilo, quanto dessa direita maluca, que você tem que estar 100% com o presidente, você não ouve críticas, você em nenhum momento vai fazer algo fora do que a cultura olavista diz. Cara, é um absurdo isso, cara. É um absurdo e me entristece demais ver esse tipo de cena, cara. Eu, infelizmente, acho que a gente está tomando um caminho muito perigoso, cara. E eu realmente espero que haja amadurecimento, tanto da Regina, nesse sentido, mas muito mais do governo e das pessoas, pra não permitirem que essa seita tome conta e patrulhe o nosso pensamento plural. Um abraço e vamos questionar tudo.